Tu mudaste o meu choro em dança alegre Afastaste de minha tristeza e me cercaste de alegria Senhor nosso Deus, nosso Pai e nosso Salvador É no nome de Jesus Cristo que nesse momento Nós entramos na tua santa e poderosa presença Para a nossa oração da boa semana E aqui está a palavra que o Senhor nos dá Para iniciarmos esta semana E nesta semana o Senhor vai transformar a tristeza O choro dessa pessoa em alegria Mesmo que ninguém acredite Mesmo que todos que olham para essa pessoa Consideram a vida dela como uma causa perdida Mas nós sabemos que não existem causas perdidas Para o Senhor Porque o Senhor é o Deus onipotente É o Deus que pode todas as coisas Que move montanhas Que abre o mar Que faz o deserto se transformar no manancial de águas vivas Que faz o impossível acontecer Então abençoa essa semana Fazendo com que todas as portas estejam abertas Fazendo com que essa pessoa Que está desempregada consiga o seu emprego Essa pessoa que vai para uma consulta médica Possa voltar alegre Com o que ela vai ouvir Essa outra que vai fazer uma viagem Que tudo corra bem Essa que vai estar diante de um juiz De um advogado Por causa de alguma causa Que o Senhor esteja do lado dela Abençoando o meu Pai Ah meu Deus Coloca a mão nessa semana Venha fazer com que a tua presença Esteja aonde essa pessoa for Que aonde ela colocar os pés Ali o Senhor abençoe Que o Senhor não deixe essa pessoa ser enganada Por ninguém E muito menos pelo próprio coração dela Porque o nosso coração Ele é enganoso Como diz a tua palavra Meu Deus Põe a tua mão na família Põe a tua mão nos filhos Netos Irmãos Marido Esposa Pais Coloca a tua mão na vida sentimental Coloca a tua mão Meu Pai Na vida financeira Prosperando Transforma a tristeza em alegria Aqui está o livro Meu Pai Dos sustentadores da obra de Deus Visita cada pessoa que tem O seu nome aqui no livro E abençoa grande e poderosamente Os sustentadores Em nome de Jesus Meu Pai Abençoa também aqueles que No dia de hoje Ou durante essa semana Estão fazendo aniversário Que essa pessoa que faz aniversário Que ela seja muito abençoada Que ela tenha muita força Muita saúde Muita inteligência Muito ânimo Para meu Deus Continuar Na caminhada Abençoa que Todos os pedidos de oração Que são deixados Nos comentários do canal Que cada pessoa Tenha a sua resposta Que cada pessoa Receba A benção do Senhor Meu Deus Nós entregamos Esta semana Nas tuas santas e poderosas mãos E eu te agradeço Em nome do Pai Em nome do Filho E em nome do Espírito Santo E você que crê Diga Eu creio Em nome de Jesus Graças a Deus Colocamos esta semana Nas mãos de Deus E eu tenho a certeza Que Ele estará Abençoando a sua vida O importante É você ficar sempre Junto de Deus Então por isso Ouça todos os dias As orações Aqui do nosso canal Se você não é um inscrito Se inscreva agora Aqui no nosso canal Para não perder as orações É muito fácil É só clicar no botão Abaixo do vídeo Inscrever-se Açone também O sininho Todas as notificações Para você ser avisado Quando estivermos orando aqui E querendo mostrar A sua gratidão Dá o seu like Agora Isso Clica na mãozinha No joinha E compartilhe Essa oração Com os seus amigos Com os seus grupos Que você tem Lembre-se que Jesus disse Que mais bem-aventurado É aquele que dá Do que aquele que recebe Eu vou ficando por aqui Que Deus abençoe você Tenha uma ótima semana Eu vou ficando por aqui 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 Eu vou ficando por aqui